E aí galera, beleza? Quero também ser bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo de react. Hoje vamos fazer um react de um vídeo chamado Youtubers do Mal. Não, Youtubers contra o Mal. Eu não sei, foi o Jeff que faz. O Jeff faz animações. Ele faz sempre animações da hora, então... Cá estou eu para assistir mais uma animação maravilhosa dele. Seguinte, Mukasey, vamos lá? Vamos lá. Como isso aí, então? Meu, do helicóptero. Tá, a gente não deu do helicóptero. Eu, Mukasey. Ou o Authentic e... É a Malena. É a Malena, não. Ou o Jazz e o Cherry. Essa a gente conhece. Ah, mas o Cherry não existe. A gente está chegando do helicóptero. Ou o Authentic pulando com a menina. É a Malena. Eu com o Dragon. Ô, Mukasey não voa. A gente está indo enfrentar o mal, é uma missão de dias especiais. Quem é que é essa menina? Não sei. Segue o jogo. Será que é a namorada da Authentic? Não sei se é a namorada da Authentic. É a Malena, homem. É a Malena? Não sei se é a Malena. Ela mudou? Ok, começou a missão. A música está ficando tensa. Está ficando com defensa. O que está acontecendo? Olhou para trás. Olhou para o Authentic, né? Ih, o que é isso? O que está acontecendo? Pegou uma picareta, Cherry. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Começou a ficar tenso aqui o clima. Puxou o machado. Olha o casal. Está bravo aqui. Ele ficou bravo. Estão caçando a gente, Mukase. Calma aí, Dragon. Mukase, o que é isso? Puxou a pistolinha. Olha eu. Eu sou esperto. Eu sou esperto. Eu sou esperto. Eu sou esperto. Eu salvei. Eu salvei. Eu vou ver quando eu te salvei. Eu não deram para te salvar. Mukase, você correu. Me mataram. Espera aí. Parou, 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 parou. Não, não. A primeira está 10 para trás. Está errado essa animação aí. Está certo. Eu morri e a Mukase ficou salva. O que é, Jeff? 15 anos de amizade, Jeff. Estou falando um negócio desse comigo. Tudo bem, tudo bem. Nem para ela sair voando. Não pode fazer piada. Não me arrependo de nada. Segue. Ok, a mina está caçando a Mukase agora. Olha o tempo virou do mal. Reverso. Meu Deus. O Jeff... Oh! Tempo está bravo. Corre, irmão. Corre, irmão. Toma a poção. Sai voando agora. Não sai voando nunca. Sai voando! Eita, espudra, menina. A Malena. Não, é a Malena. Pronto, eu disse que é a Malena. É a Malena! Olha a Charlie. Está acontecendo uma confusão. Olha o que ele jogou a espada. Ele jogou a espada em quem? Pegou em alguém aí. Ih, rapaz. Pegou na Cherry. Nossa, tempo está bravo. Está 2x0 para esse casal já. Só que a Mukase matou um. O que está acontecendo? O Jeff ficou bravo. O Jeff ficou bravo. O Jeff não vai deixar não. Olha, o Teddy agora vai ter problemas. Corre não, TT. Eita, a Mukase está lá ainda. Preocupada com o amigo dela. Meu amigo morreu. Nemo, nemo. Não. Todo mundo virou do mal. Ao menos a Mukase. Eu não conheço o Godan. O que? Eu virar do mal, jovem. Olha o meu tamanho. É verdade. Oh, a gente vai enfrentar o Void. O que? Volta, volta. Olha, o nome dele é Void. Ele... Vivendo nas trevas. Olha, Void, na verdade, é aquele vilão de... Incríveis. Incríveis? A Void, aquela menina cabelada. Não sei. Vamos continuar. A facção dele é o Wither. Ele é tipo um monstro. Ele é tipo como se fosse um monstro. É, um monstro. É isso aí. Olha, o Teddy que está bravo. Eita. Me dá a pistola. Todo mundo virou do mal aqui com o olho branco. Era o Void que estava matando o mundo. Que estava manipulando. Eita, a Mukase observou. Olha. Ela está pensando, galera. Eu sou demais. Eu sou demais. Olha, o Jazz ficou tensa também aqui. A situação começou a ficar tensa. Claramente. A menina está sendo controlada. O que está acontecendo? Eu estou morto no chão. Eu não vou fazer nada. Eu estou morto no chão. Cherry Cow também. Tá, o Teddy. A gente vai puxar o quê? A menina baixou a arma. Olha, o Teddy está amenizando a situação. Ih! O que o Teddy falou? Falou coisas aqui. Eu sei que você não é do mal. O Teddy falou. Se estivermos unidos, ele não terá chance. Junte a mim. Juntos iremos derrotar. Olha o Teddy de cara fofo, né? Isso é um cara fofo. O que vai acontecer agora? Ih, rapaz. Eita, Mara Luisa! Não, Mara Luisa! Cagou tudo! Você está cagando tudo, Mukase! Morte a topo! Mukase, você virou do mal agora. Não, eu sou o próprio mal e você nem percebeu. Mano, o que está acontecendo aqui? Mara Luisa, não! Meu Deus, só faz besteira. Olha o Void ali. Bravo. Só faz merda, Mukase. Meu, ele está com em mim. Eita, agora... Eu não digo que é nada. Não digo que é nada. Que bicho é esse? Um monstro capaz de controlar mentes. Ele quer nos expulsar para acabar com todos. Ah, então acho que é isso, João. Acho que minha mente está sendo controlada. Por isso que eu estou com o pessoal... Temos que não encontrar ele. Na verdade, você não estava nem controlado, não. Sou eu que estava. Olha eu, cheguei. Ih, rapaz. Chegou a Sherry. Olha a galera, está ficando tudo mal. Olha isso aí. Tudo mal. Ih, o Void. E a Mukase, Dragão. Juntos a nós. Unidos serão mais fortes. A Mukase. A Mukase ele está precisando agora. Nossa, eu estou com fome. Não, eu estou fazendo exatamente isso. Olha o caramba. Eu estou com fome. Vai começar a briga ou não vai? Vai, começa a briga aí, galera. Pode ir. Valendo. Está no meio de um vulcão. Tem que ter um drama, João. Tem que ter um drama. Oh, tem a maldição do vulcão, hein, galera. Eu lembro da maldição do vulcão. É, quem pula no vulcão já sabe, né? Eu acho que é isso que eu estava pensando aí na hora. Caraca, eu vou fazer chover. Acabou? Acabou! Era a parte 1, galera. Era a parte 1. Eu não sabia o que aconteceu. Não, isso era a parte 1 da animação. Vai ter a parte 2. Mas, galera, espero que a gente tenha gostado do vídeo. Eu não sei. Não, não tem agora. Cadê a parte 2? Da próxima vez eu gravo sozinho o react. Eu vou contar o final. Eu vou contar o final. Da próxima vez eu gravo sozinho o react, galera. Eu derrotei o Jotinha. E aí eu dei aquela poção que eu estava tomando. E daí ele virou um cara do bem. E me ajudou a matar todo mundo e roubar o diamante de todas as outras pessoas. Ok, galera. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Foi isso? Nada. Porque a poção que a moquês estava tomando, ela jogou fora. Primeiramente. E tem que derrotar o Void, né? Porque o Void que era o vilão. Mas, galera... Mas eu tenho outra, porque eu tenho várias. Antes de terminar o vídeo, inscreve no canal do Jeff. Tem um Jeff aí. O cara fez uma animação legal. Jeff Mind Studios. E outra coisa também. É uma questão de fazer um show dia 4 de agosto. Você que é de Maceió, Alagoas. Vá no Teatro Gustavo... 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 Leite. Gustavo Leite. Dá para comprar ingressos pela internet para reservar seu lugar. Para pegar um lugar bom, para não pegar um lugar ruim, né? Então, clique aí, galera, na descrição para comprar seu ingresso. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Valeu, beijos e até.